E olha, começam hoje as inscrições para o Festival Internacional de Teatro de Rio Preto. A Joice Cremonese, ao vivo, tem as informações pra gente. Já tá aqui no telão, Joice. Boa tarde pra você. Quem que pode se inscrever? Boa tarde, Casa Grande. Boa tarde, todos que nos acompanham. Podem se inscrever companhias de todo o Brasil e até do exterior. As inscrições começaram hoje, às 8 horas da manhã, e vão até o dia 10 de fevereiro, às 11h59 da noite. Eu vou conversar com o Jorge Vermelho, que é o secretário interino de Cultura. Bom, Jorge, quais são aí os critérios pra essas companhias poderem se inscrever para o FIT? Boa tarde. Boa tarde. A Prefeitura de Rio Preto, em parceria com o Sesc São Paulo, já começou, já começaram os preparativos pra esse FIT, que é um FIT muito especial, porque o festival está completando esse ano 50 anos. E os critérios pra inscrição, os grupos, eles podem acessar no site do festival, eles precisam enviar todo o material pra que a curadoria do festival possa analisar. Esse material é composto do vídeo do espetáculo, as fotos, o currículo do espetáculo, e toda essa trajetória que o espetáculo, que pretende se inscrever, pra participar do festival. Então, no site tem toda a relação da documentação pra poder fazer inscrição até o dia 10 de fevereiro, e a partir do dia 18 de fevereiro começa o processo de seleção. E completando, então, 50 anos, vai ter alguma programação especial pra comemorar aí esse cinquentenário do festival? A conversa entre a Prefeitura e o Sesc já se iniciaram, e nós pretendemos que a cidade respire o festival, buscamos mais espaços pra que a cidade também não fique centralizada nos teatros, mas que as ruas de Rio Preto recebam esses espetáculos e as ações formativas. E, claro, como é um festival 50 anos, nós pretendemos também ter um catálogo comemorativo desses 50 anos pra contar um pouco essa história desde 1969 até os dias de hoje. Tá ok, Jorge. Obrigada aí pelas informações. E as inscrições podem ser feitas, então, no site fitriopreto.com.br E quem tiver alguma dúvida pode mandar um e-mail também. fitriopreto.com.br E o telefone também, pra quem tiver aí mais alguma, quiser mais alguma informação, é o 1732022310. Casa Grande. Combinado, Joyce. Ricardo Dado, obrigado pela sua participação. Viva aqui com a gente. Viva aqui.